A letra dessa música que é um samba maravilhoso Nós pedimos então aos músicos que pudessem fazer essa homenagem E além dos músicos, nós não podemos esquecer que o Vandigo é um grande pintor Aqui uma pequena amostra dos seus quadros O Vandigo também é um grande poeta Consegui tirar o meu amigo José Cruz do seu conforto, da sua aposentadoria Para vir ler aqui dois poemas de Vandigo Também o Vandigo é um escritor Ele escreveu no livro Jacubas e Mocotós com casos de ouro preto Eu costumo dizer que o Vandigo é o melhor retratista de fatos, pessoas e lugares de ouro preto E nesse livro isso fica muito bem claro